Trilha nos Caminhos do Conhecimento foi inaugurada em 1984. É uma trilha de 3.000 metros, é um pouquinho longa para quem não consegue andar muito. Ali a polícia montada, e pior que a polícia montada mesmo, ela está montada. A polícia montada acabou de passar, muito legal, polícia florestal, é bom que você se sente seguro, tem gente que fala que quando tem polícia assim, é porque não é seguro, por isso que tem polícia, mas também tem o outro lado, se tem polícia é por isso que é seguro. Olha, foi até aqueles pântanos nos Estados Unidos, assim, que tem o jacaré. Nossa, achei bonito. O que são essas pântanos aqui? Aqui nós estamos nos pântanos da Louisiana, existem umas formações saindo do solo. Cara, muito bacana esse lugar aqui, dá uma foto linda. Venham para a Varela, só fujam disso. Bom, eu não me atrevo a ir mais longe, porque são 3.500 metros, parece. Aqui, ó, Antiga Pinguela, Bica da Mina, Túnel dos Morcegos, isso pra lá, pra lá. Pra cá, Antiga Pinguela, ponte sobre Ribeirão Lajeado. Tentar pescar, eles falam que é proibido, mas não adianta, né? É... Tentar pescar, ele se diz um vídeo. Para cá, Antiga Pinguela, ponte sobre Ribeirão Lajeado. Especialmente, tem o início. Tentar pescar, ele se olha no início. Tentar pescar, ele se olha no início. Tentar pescar, ele se olha no início. Tentar pescar, ele se o meio é mais complexo. Tentar pescar, ele se lembrou o tipo. Este é o Mirante do Cristo Aqui na cidade de Avaré É bem íngreme para chegar aqui com o carro Não precisa um carro 4x4 Mas Depois a vista compensa Ele está fichado um pouquinho Já vou subir lá Mas aí tem a visão aqui da cidade de Avaré A cidade de Avaré lembra um pouco A cidade de Brotas Que lembra um pouco A cidade de Igarassu do Tietê Que lembra a Barra Bonita Bom, eu vou subir Porque eu quero ver assim Sobe comigo E aí E aqui é o Mirante do Cristo Vamos virar a câmera Vamos esmagar ele Eu nem sei se podia subir aqui Eu acho que isso aqui está condenado Mas eu não posso subir Pessoal E aí Aqui deve ser algum ginásio De esporte É bem bacana A vista compensa É isso aí Olha que bacana Bem bonita essa parte Vale a pena ser vista E aí E aí Me despeço aqui E já com gostinho de quero mais Aguardem a parte 3 Deste vídeo Com a represa de Jurumirim A represa de Avaré Que é a maior do estado de São Paulo São 1.800 km De praia Acreditem se quiser Aguardem